Continuando aqui, a chuva de prata tava cheia, mas olha, agora ela tá vai sair a florzinha dela a Erika essa daqui é aquela lá de Natal cor de rosa, mas por enquanto só tá verde a menina borboleta a Jade aqui firme e forte semana passada ficou bem no sentio a renda, olha aqui tá aguentando forte aqui também embaixo da árvore vamos ver se eu trago meu chife de viado pra a ágima de Cristo ó, ela tá indo fazer ali pra ela deitar mão um pouquinho na casinha ó aqui tá, essa aqui é uma florzinha dela né aí vamos lá na só botou a da flor pra ajudar a bichinha ó, a boleta que linda ó, como tá o suízo hein essa flor vermelha e olha aqui é bonitona é muito bonitona né ó aqui e a rosa do deserto lindona e a tartaruga então é isso ó, palmeira Deus abençoe a todos Deus assim promete eu faço mais videozinho até mais fé só a ó ó ó ó ó ó ó